Bom dia, graça e paz nos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém? Pois é, rumo ao céu devemos ir crescendo em graça. Segundo Timóteo capítulo 2 no verso 1 diz assim Pois filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ao buscar, a busca do reino de Deus, em sua justiça deve ser o objetivo e o alvo de nossas vidas. Sabe, não é brincadeira de criança cumprir esse mandato. Porém, apesar de qualquer renúncia que seja necessária, nós falamos ontem sobre sacrificar tudo por Cristo. Pois é, apesar de qualquer renúncia que seja necessária, ainda assim é de nosso interesse para esta vida e para a vida futura obedecer a essa instrução. Nos fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Esse deve ser o nosso objetivo. Devemos ter em vista unicamente a glória de Deus. No caminho rumo ao céu, é o que nós devemos ter em vista. E assim, nós vamos crescendo de graça em graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nos empenharmos e sinceramente buscarmos a sabedoria divina, Tanto mais, firmemente seremos estabelecidos na verdade. Sabe, nós não devemos ser sempre crianças em nosso conhecimento e experiência nas coisas espirituais. Temos que crescer. Nós não devemos nos expressar sempre numa linguagem de quem acabou de receber Cristo. Mas as nossas orações e exortações devem crescer em inteligência à medida que progredimos em experiência na verdade. Ou seja, se você passa anos como cristão e continua nunca crescendo espiritualmente, nunca crescendo em conhecimento da palavra, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque quanto mais nós buscamos e quanto mais tempo nós temos de cristão, mais nós adquirimos conhecimento na palavra de Deus. E as experiências também, as provas que passamos, elas vão nos moldando e nos fazendo crescer de graça em graça. Quer ver uma coisa interessante? Um jovem que tem vários anos de experiência na vida cristã não deve ter a linguagem excitante de um que é um bebê em Cristo. Sabe, há um desejo de crescimento no professor cristão. Aqueles que não estão desenvolvendo a plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus manifestam isso em seu modo de falar das coisas do reino de Deus. São como criancinhas, não tem maturidade cristã. Está lhe faltando vontade e empenho para se desenvolver plenamente a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Vocês já perceberam que tem testemunho de pessoas que se dizem seguidores de Cristo? Que são fracos, são débeis, não tem profundidade em Cristo. Que tem até uma linguagem muito terrena. Que são familiarizados com homens que têm uma linguagem carnal. Não são convertidos. Quando nós somos cristãos verdadeiros e buscamos a maturidade, o crescimento de graça em graça, a conversa vai mudando. A postura vai mudando. E o conhecimento da palavra de Deus vai crescendo também. Porque o Espírito Santo vai mudando, ele vai transformando, ele vai nos quebrando e refazendo. Como cristãos, nós devemos ser estudantes da escola de Cristo. Sempre aprendendo mais do céu. Sempre aprendendo mais da palavra e da vontade de Deus. Sempre aprendendo mais da verdade e da maneira de empregar fielmente o conhecimento adquirido por essas instruções. E levar a outros para que eles também busquem em primeiro lugar a Deus e a sua justiça. Sabe, nós devemos obter conhecimento inteligente da Escritura. Pois como podemos conhecer a vontade de Deus e o caminho sem buscar os tesouros? Da justiça em sua santa palavra. Devemos conhecer a verdade por nós mesmos entender tanto as profecias como os ensinamentos práticos de nosso Senhor. Em oração sincera, devemos buscar crescer de graça em graça. Devemos buscar conhecimento da palavra de Deus. Devemos fazer que nem o povo em Pereia. Vocês lembram que Paulo diz? Bem-aventurados de Pereia. Porque enquanto eu falava com eles, eles examinavam para ver se estava escrito assim. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tecendo em graça, rumo ao céu. Amém? Permitindo Deus, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá.